Lamento ouvir sóbrio trágico incidente em Santo Antônio da Platina, no Paraná, durante um jogo de futebol amador, um jovem jogador de 21 anos foi fatalmente atingido por um raio. O evento ocorreu em meio a um temporal intenso, e além do triste falecimento deste jogador, outros três atletas foram feridos, com um deles em condição grave. Este incidente destaca os perigos inesperados que podem surgir, especialmente durante condições climáticas adversas. Um raio pode ser fatal devido à combinação de alta voltagem e corrente elétrica. Quando um raio atinge uma pessoa, a corrente elétrica elevada pode causar parada, cardíaca, imediata, queimaduras graves e danos ao sistema nervoso e órgãos internos. Esses efeitos podem resultar em morte instantânea ou em danos, sérios e duradouros à saúde. A velocidade e a intensidade da descarga elétrica do raio são os principais fatores que contribuem para a sua letalidade. DEM TOP, NEWS, NOTÍCIA, TRISTE, BRASIL.